E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do jogo Hearthstone. Aqui quem fala com vocês é o Xavier do canal Final Quest. Bora continuar aqui no modo aventura com a classe caçador no modo normal. Caçador, 14 de 20 liberados, simbora. Sim, simbora. Você, se inscreva no canal. Veio o lobo, mas eu vou perder o lobo pra essa porcaria aqui, então. Belo férreo eu vou conseguir utilizar mais rápido. Tiro múltiplo seria bom também, mas eu já tenho um aqui, acho que não é necessário. Druida não costuma acumular muitos lacais. Hum, vou utilizar só o poder heróico. Próximo turno eu utilizo o tiro múltiplo. Caramba, ele vai usar outra coisa? Filho da mãe. Nossa, tem muito que vim em um tiro arcana agora. Nossa, valeu demais. Porém, ainda falta um cristal de mana. Caramba, essa partida aqui tá tensa, hein? O cara tá me trucidando. Vou colocar... Vou colocar o belo férreo aqui. Caso seja necessário, eu jogo o mestre da matilha na próxima. Mas é claro que ele já vai matar, né? Jogo isto com isto? Será que vale a pena? É porque essas cartas que dão buff de ataque eu não costumo dar a provocar pra elas. Acho melhor jogar o Yeti com esta, né? Porque o Yeti consegue eliminar uma coisa grande no próximo turno. Consegue eliminar isso aqui, inclusive. Precisamos purificar a nascente do céu. Vou utilizar a caçadora dorsal pra ela me dar o javali e eu conseguir buffar o javali com o mestre da matilha se eu precisar. Será que esse filho da mãe tem empatada? Deixa esse cara vivo ali. Não vai me atrapalhar muito. A não ser que ele consiga buffá-lo. Esse aí é pesado. Agora ele tomou letal. 5 com 3, 8. Deixa eu começar de cá, né? 1 com 5, 6. Beleza, ajudou mais ainda. 1 com 5, 6. 6 com 7. 7 com 3, 10. 12. 2 com 4, 16. Tem de sobra. Vou buffar aqui o lobinho. Vou usar o poder heroico. Bem jogado. Parabenizar aqui o NPC. A toa, né? A luz trará a vitória. Que a caçada comece. Agora é a desgreta do sacerdote. Esse sabe ser enjoado. Mastreamento, companheiro animal. Bom, bom. Vou tirar o disparo mortal. Ah, jovens. Vou até conversar um pouco com vocês nesse vídeo aqui. Sem... Vou nem narrar muito. Eu pretendo nos próximos, depois que terminar de pegar esses cards básicos, tentar começar aquela parte ali das expansões, onde tem um modo especial onde você ganha algumas cartas extras e tal, completa alguns desafios. Deixa eu só ver que carta dá pra vir nisso aqui. Ó, o Mordelisca já veio. Com a Clériga e a Caçadora. Vou pegar a Mordelisca. Então, pretendo depois jogar em off de vez em quando. Por enquanto eu não tô jogando nenhum em off. Eu tô mostrando pra vocês, liberando todos os cards básicos. Mas depois eu vou jogar pra completar as missões diárias. De vez em quando eu não vou mostrá-las. Pra mim, juntando uma graninha e comprando os cards sem utilizar dinheiro real. É, só o poder heróico aqui já era. Eu não pretendo comprar cards com a grana mesmo, né? Gastar um dinheiro. No máximo, eu posso comprar aquele deck inicial onde vem um dragão lendário. Que gasta nove reais, se me lembrou bem. Mas tirando isso, eu não vou gastar a grana aqui dentro do Hearthstone, não. Pretendo tentar chegar o máximo possível no ranqueado sem gastar grana. Somente comprando com as missões diárias. O que eu posso fazer aqui? Posso utilizar o Tiro Arcana. E colocar uma investida. Próximo turno, a gente joga a Mordelisca. Ou Yeti. Vou jogar a Mordelisca e vou passar o turno. O problema é que a Mordelisca vai ficar com... Hmm, tô pensando aqui. Pera aí. Não, é isso mesmo. A Mordelisca vai ficar com quatro de dano e eu não vou conseguir matar sozinho. Mas eu não quero matar o Javali agora sem ter certeza que eu vou conseguir matar no próximo turno. Vou só passar, vamos ver o que vai acontecer. Se fosse um mago, eu não deixaria. Ah, agora eu vou conseguir matar ele. Vamos ver qual carta que vem. Próximo turno vai ser o seis, então... Eu não tenho nenhuma carta custo alto, então eu vou pegar o Campeão de Vento Bravo. Eliminar esse Provocar eu tenho o que fazer. Próximo turno eu já posso jogar o Campeão de Vento Bravo. Viveu ainda, né, cara? E jogou um Provocar, filha da mãe. Ah, não adiantou. Vou tomar um de dano só nesse aqui mesmo. Preservar o meu Provocar. E vou jogar o Companheiro Animal. Bom demais esse aqui. O Leok. Seus outros lacais tem mais um de ataque. Ah, eu achei que era só as feras, não. São todos lacais. Bom demais. Vamos ver aqui. Posso colocar mais um Provocar? É, é o que eu vou fazer. E vou jogar o Yeti. Não, 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 não. Vou jogar esse aqui mesmo. No outro turno eu uso o Provocar. Nem precisa, né? Vai ser letal. Se ele não fizer uma coisa muito grande aí. Pior que ele fez algo grande, mas... Não foi o suficiente. Aqui na mesa tem doce de dano, já era. Ó, mais uma bufadinha. Tá de sacanagem. Muda a vida de um Lacaio para um. Excelente. Pode utilizar com o Javali, pode utilizar com a Arqueira. Vou colocar uma marca do Caçador. Deixa eu ver no lugar de quem que eu coloco. Vou colocar no lugar do Cão Magma, porque eu quase não uso o Cão Magma. Ficou praticamente inútil na minha mão. É melhor abrir o ar. Que a caçada comece! A marca do Caçador é tão roubada que é uma carta de custo 2, e você vai precisar de pouco auxílio para conseguir eliminar depois um Lacaio extremamente forte. Você só precisa causar um de dano. Então você pode utilizar qualquer tipo de magia que causa dano em área, ou então você pode utilizar um Javali. Você pode utilizar uma Arqueira Élfica, pode utilizar, por exemplo, um Tiro Arcano, muitas coisas. Tem várias opções. Então, por exemplo, aqui, combando marca do Caçador com Tiro Arcano, você consegue eliminar um Lacaio muito forte utilizando 3 de mana. Excelente combinação. Bom, Rastreamento mantém, Yeti mantém. Vou tirar só o Mestre de Matilha, ver se vem outra coisa melhor. Velo Férreo, valeu a pena. Vamos usar isso aqui, vamos ver o que vem. Lobo Silvestre pode ajudar bastante, já que eu já tenho o Velo Férreo, tenho a Hiena. É, vamos no Lobo. Vou jogar dois Lobos, será? Depois jogo a Hiena. Não, bora jogar logo a Hiena. Achei que ela ia usar a arma. Protege a Hiena. Depois joga os Lobos. É, realmente não vai dar pra proteger a Hiena, esqueci disso. Pô, até que deu. O problema é que agora esse cara vai me matar de qualquer jeito. Eu não tenho nem escolha, senão ele vai me matar com a arma, então eu não tenho o que tirar e se provocar. Infelizmente. Foi bom que ele utilizou magia pra caralho. Caramba, ele pegou muita carta de remoção agora nesse começo. Tá complicadinha essa aqui, hein. Por enquanto eu tô na vantagem, mas tá meio complicado. Já perdi muitos cards, eu não tenho tanta compra com o caçador. Vou jogar essa aqui mesmo pra manter uma pressão. Ele consegue eliminar o campeão de vento bravo se ele atacar com os dois lacais e atacar com a arma. Vamos tentar evitar isso, né? Bom, o campeão ainda ficou, valeu a pena. Bom. Nossa, se eu não tivesse utilizado aquela porcaria, dava pra mim ter matado com um poder heróico. Nossa, esqueci que poderia vir um javali e ia bufar ele ainda por cima. Poderia ter me dado um javali, né? E aí ia descer com a investida. Dica pra vocês, não cometam o mesmo erro que eu, né? Utilizou a fera, né? Conta com a chance de vir um javali. Pra você dar o letal. Aqui já era. Foi boa, foi boa. Foi bacana essa aqui. É bom ver esses erros pra não comer tonalmente. Eu gosto quando acontece o que aconteceu na última partida. Caramba, hein? Que fala. Eu gosto quando acontece o que aconteceu. Tipo, eu perdi o letal porque eu sequer imaginei que poderia acontecer uma jogada onde viria uma investida de uma invocação. Interessante. É bom que dá pra aprender bastante com esses erros. Vamos ver. Yeti com vento gelante. Compensa começar com ele e o mestre? Não, né? Tirar um dos dois. Tirar o mestre. E fico com o tiro arcano pra eliminar algum lacai mais forte. Ele tem essa jogada manjada de bufar o javali. Ficar um 4-1 fudido me dando dano. Bom, então ele sumona alguém com reforçar e depois bufa o cara. É um saco isso. Queria utilizar, né? Mas, infelizmente, seria 3 de mana. Tem que usar isso aqui agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele bufar isso aqui, eu vou ficar muito puto. Ele vai bufar. Ele vai matar. Me dá aquela chave de arco contact. Não, pior que não. Vamos ver a sorte. Foi bom, foi bom. Opa, o provocar, Misha. Bom demais. Um 3-4-4 com o provocar. Essa carta, mano. Companheiro animal é sensacional. Só não pode bufar ela. Ah, tá. Apresentando-me para o serviço. Caramba. Ah, tenho duas opções. Mas posso continuar protegendo aqui. E é o que eu provavelmente vou fazer. Vou deixar a fera decidir não sacrificar ela e gastar a vida do Demolidor. Eu já tirei bastante proveito dele. Já viveu vários turnos. Mas é claro, se deixar ele vivo para sempre aí é muito melhor. Bom demais. Limpou. Agora é só fazer o resto. Ah, eu deveria ter atacado com o Berserker Amani, né? O Lacalho. Será que eu fiz errado? Nesse último turno, não. Porque o Demolidor destruiu o Lacalho. Caramba, é um desperdício do caralho não matar dois Lacalhos com isso. Mas eu quero muito tirar esse provocar. Não se meta, sua família. Tento que acalmar. Próximo turno já era. Sem chance. Só uma consagração para salvar ele ainda. Mas ainda sobraria o Yeti e o poder heróico. Realmente não dava. Mesmo com consagração, já era. Vai em você, só de sacanagem. Deixar você finalizar, Javali. Qual é o seu nome? Lega oito, leva oito. Quase. Dois companheiros animal, hein? Vou deixar, vamos ver o que vem. Ah, campeão de vento bravo me lascou, hein? Nossa, dois campeões de vento bravo me fodeu demais. Alguém chamou o Mungu. Ih, a TV não Javali agora, hein? Eu queria utilizar o tiro múltiplo. Porque eu vou perder a minha fera por causa dessas duas porcarias aqui, hein? Mas vamos ver o que vem. Agora até melhorou aqui, utilizar o tiro arcano. Ou o tiro múltiplo. Em qualquer uma dessas porcarias aqui, vale a pena. Ter ido no espreitador vil foi bom demais. Caramba, e agora? Eu não posso arriscar matar isto ali. É, eu tenho que usar os dois. É porque eu não quero perder a fera do companheiro animal à toa. Essa carta aqui é muito forte, pode eliminar qualquer uma delas. É, foi bom que ele sobrevive mais. Ou não. É, o campeão de vento bravo vai agora com certeza. Filho da mãe. Essa carta foi nerfada também, eu tenho quase certeza. Eu acho que ela era 2-3-2, hein? Mas não... Não sei. Parece que foi nerfada. Hum, vamos ver, vamos ver. Outro campeão de vento bravo? É, né? Jogar esse aqui 4 com 2, 6. Mas ele vai matar com kobold. Acho que não vale a pena. Concentrem o poder de vento bravo! Vamos ver o que ele faz aí contra esses dois gigantes. Ah, já era, se fodeu. Vamos ver qual seria o lendário. Galerwix, sempre que seu oponente lançar um feitiço, ganha uma cópia do feitiço e conceda uma moeda a ele. É, dar uma moeda pro oponente é foda, mas... Você ganha uma cópia do feitiço, né? Dois bem jogado pra isso aí. Bom, jovens, liberamos aqui o rinoceronte da Tundra, 5-2-5. Suas férias têm investida. É bom, mas tem que ter um baralho muito bem construído pra conseguir utilizar essa carta aqui como potencial total. Beleza, jovens? Nos próximos vídeos nós terminamos aqui a parte de pegar os cards básicos do caçador. E vamos partir pro xamã ladino ou paladino. Se cuidem, valeu e até mais. Fui! Fui! Fui!